E hoje, 2 de dezembro, é um dia mais que especial, pelo menos para mim. É aniversário do meu filho Gabriel, que completa 11 anos e está em quarentena com os avós desde que tudo isso começou, já que eu e a mãe dele, que é servidora da saúde, a gente não parou de trabalhar e a gente não podia expor ele nem os avós ao risco de contágio. Por isso, mais que nunca, a saudade bate forte, mas a gente segue confiante que em breve a normalidade vai estar restaurada e a gente estará junto novamente. Termino de hoje, homenagem ao meu filho. Valeu, filho! Por que você é flamengo e meu pai bota fogo? O que significa empávido colosso? Por que os ossos doem enquanto a gente dorme? Por que os dentes caem por onde os filhos saem? Por que os dedos murcham quando estou no banho? Por que as ruas enchem quando está chovendo? Quanto é mil trilhões vezes infinito? Quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos? Por que as ruas enchem? Por que as ruas enchem? Por que as ruas enchem?